Que Nenhuma Família Um Para O Outro De Corpo E De Mente E Que Nada No Mundo Separa Um Casal Sonhador Que Nenhuma Família Se Abrigue De Baixo Da Ponte Que Ninguém Interfira No Lar E Na Vida Dos Dóis Que Ninguém Os Obrigue A Viver Sem Nenhum Horizonte Que Eles Vivam Do Ontem No Hoje Em Função De Um Depois Que A Família Comece E Termine Sabendo Onde Vá E Que O Homem Carregue Nos Ombros A Graça De Um Paz Que A Mulher Seja Um Céu De Ternura Conchego E Calor E Que Os Filhos Conheçam A Força Que Brota Do Amor Abençoa Senhor As Famílias Amã Abençoa Senhor A Minha Também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida E a família celebra a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mata a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que um homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também